Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR. O governo federal vai enviar mais militares das Forças Armadas e da Força Nacional de Segurança Pública para reforçar o patrulhamento de ruas e pontos estratégicos no estado do Espírito Santo. Do Palácio do Planalto, ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações para a gente. Olá, Paulo, boa tarde. Olá, Roberto, boa tarde. São mais 650 homens que vão se incorporar ao efetivo que já está no Espírito Santo desde o começo desta semana. Vamos acompanhar agora um trecho da entrevista do ministro da Defesa, Raul Jungmann. Nós estamos deslocando mais 550 homens das Forças Armadas e 100 homens da Força Nacional de Segurança. De forma que nós vamos ter lá, praticamente a partir do fim do dia de hoje, início do próximo, 1.850 homens para assegurar o retorno à normalidade na vida dos cidadãos e cidadãs em Vitória e em alguns lugares também no interior do estado. Houve uma queda vertiginosa dos homicídios, que tem alcançado um patamar realmente alarmante, mas que caíram muito, voltando aos milhos anteriores. E também sabemos que o fato do efetivo das Forças Armadas terem chegado, em sua grande maioria, desde ontem, tem feito com que haja um retorno progressivo à normalidade. O pedido para o reforço no efetivo foi feito pelo governo do Espírito Santo. Autoridades estaduais também vão definir como vai ser a distribuição desses homens entre a região metropolitana de Vitória e cidades do interior. Desde o último fim de semana, o estado vive uma onda de violência. Isso porque policiais militares não estão saindo às ruas. Familiares estão se posicionando em frente aos batalhões, o que impede que os PMs façam o seu trabalho. Esses familiares reivindicam reajustes salariais e melhores condições de trabalho para a categoria. Como os policiais militares não podem entrar em greve, a Justiça Estadual já determinou na última segunda-feira que eles voltem imediatamente ao trabalho. Sob pena de multa de 100 mil reais por dia. Essa multa seria paga pelas associações que representam a categoria. Reunião que ocorreu nesta manhã na Assembleia Legislativa do Espírito Santo entre deputados estaduais e representantes dos familiares também não teve um resultado positivo. Os familiares dizem que vão continuar em frente aos batalhões até que as reivindicações sejam aceitas pelo governo do Estado do Espírito Santo e também que o governo não faça retaliações em relação aos PMs que estão aquartelados. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Paulo. Obrigado pelas informações. Aipim, mandioca, macaxeira. Um bolinho com esse ingrediente recheado de carne moída, o abará, foi o grande vencedor de um concurso de merendas escolares pelo Brasil. Para garantir mais refeições gostosas e saudáveis para os alunos do país, o governo federal aumentou o repasse de recursos para a merenda escolar que há sete anos não tinham reajuste. Mais alimentos e merendas de melhor qualidade. Esse é o efeito esperado na rede pública de ensino do país, com o reajuste do valor repassado pelo governo federal aos estados e municípios para as refeições que cada estudante faz na escola. O anúncio foi feito nesta quarta-feira. O valor repassado pelo governo federal para a merenda escolar estava há sete anos sem reajuste. O aumento varia de 7% a 20% por estudante, dependendo da faixa de ensino do aluno. E representa R$ 465 milhões a mais para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. A notícia foi bem recebida pela merendeira Dejanira de Souza, de Salvador, que ganhou um concurso de melhores merendas do Ministério da Educação, com uma receita que criou o abará de aipim com carne moída. É o alimento saudável para as crianças. A gente trabalha com amor, muito amor para a criança. Para esse ano, o orçamento do PNAE chega a R$ 4,150 bilhões, para atender 41 milhões de estudantes de todas as etapas da educação básica e programas especiais, como Educação Integral e de Jovens e Adultos. Os repasses são para 200 dias letivos do ano. No anúncio, o ministro da Educação destacou que o aumento no repasse para as merendas escolares foi uma decisão política do governo. A alimentação de boa qualidade é assegurar que o aluno, dentro da sala de aula, bem alimentado, ele vai ter um desempenho naturalmente positivo, importante, e que signifique um melhor aprendizado. Ao lembrar o aumento de verbas para a educação e saúde, o presidente Michel Temer destacou que o ajuste fiscal e o equilíbrio nas contas públicas não impedem o governo de reforçar as ações na área social. Nós não deixamos de lado a responsabilidade social. Sem embargo, dos cortes, os mais variados, hoje estamos liberando quase R$ 500 milhões, mas quero registrar também que para a educação, alertava-me o ministro Mendonça Filho, nós aumentamos em R$ 10 bilhões a verba para este orçamento. No ano passado, o governo federal conseguiu reduzir as despesas em 2,6% em relação a 2015. Apenas com a compra de passagens aéreas, houve uma economia de 20%. A repórter Luana Karen tem ao vivo as informações para a gente. Olá, Luana, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde, boa tarde a todos. Essa economia nas passagens aéreas aconteceu porque o governo mudou a forma de comprar os tickets. Em vez de fazer a aquisição com as companhias, com as agências de viagens, o governo passou a comprar diretamente das companhias aéreas. Mudanças semelhantes na gestão das compras públicas levaram o governo à economia, como explica o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira. Os itens que mais contribuíram para essa redução foram as despesas com passagens, que tiveram uma queda de 20% real, as despesas de material de consumo, que tiveram uma redução de 7,2% real, em seguida, a alocação de imóveis com uma redução de 6% e as despesas de apoio que tiveram uma redução de 5,8% real. O que revela a continuidade de um processo de esforço bastante grande do governo federal em conter essas despesas de funcionamento. Para continuar economizando no custeio da máquina pública, o governo vai mudar a forma de comprar energia elétrica. Ele vai deixar de comprar das concessionárias que oferecem o produto ao consumidor final e passar a comprar diretamente das geradoras de energia. O novo modelo deve resultar numa economia de 400 milhões de reais por ano e deve começar a valer a partir do segundo semestre deste ano para os órgãos que estão aqui em Brasília. e em 2018 para o restante do país, Roberto. Muito bom, Luana. Obrigado pelas informações. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 6 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Obrigado.